MÚSICA Bom dia meu bora bora Temos um banheiro pronto Mais um, mais um Olha isso Já está com ralo Vai pisar? Não sei Acho que pode Ficou massa essa diferencinha aqui A dos pisos Amei Aqui esse box meu bora Vai ser só até aqui a metade daquele Bonito Vai ficar bonito Entendeu? Já está com ralo Aí deve estar hoje o chuveiro Que já chegou Porra na moral velho Esse piso aqui é a galera mais gosta É O vaso meu povo já está aqui Aí para ser colocado no lugar também Já temos arandelas Aí a gente está decidindo como vai ser o espelho Se vai ser por cima desse negócio Ou se fica sei lá Dois A gente vai ver A gente vai ver porque a bancada aqui é grande Então a gente quer São duas pias esse banheiro né A minha é de Ciro E uma arandela Para iluminar tudo E aí a gente tem que decidir se a gente vai botar um espelho para cada Um inteiro Um grandão A gente está aqui na decisão Espelho Não pode ser Eu já dou conta disso É Porque A não ser que a gente bote embaixo aqui dele né Você pode botar ele em cima do espelho se você quiser Botar o espelho em cima Vai ocorrer o espelho E isso aqui vai ficar por cima do espelho Entendi Gostei dessa ideia E tem sobra aqui Tá vendo no agravamento É Meu rodapé chegou meu povo Olha É só curva Tem um pedacinho aqui A gente escolheu esse com detalhe Chegou o Chegou aqui meu povo a duchinha Achei que era metal Mas tudo bem Mas está bonitinho né Gostei Vai ficar bonito viu tudo preto E o que ele machucou Aquajete Ah será pequenininho mesmo que massa Como eu falei Vai ficar coladinho na parede Diferente dos outros Furioso esse formato Gostei Chegamos bem na hora que o pessoal está arrumando o banheiro debaixo E vai colocar as bancadas agora de madeira E vai colocar as bancadas agora de madeira É É Só para saber Ela vai ficar nesse cantinho Cantinho mesmo É É pesado um pouquinho né Vitor É pesado né Vitor Também pediu para levantar um aqui Porque eu não sei não Segura aqui Vitor Para a gente ver como Ô Vitor Segura aqui Não bate não Não ficou bom Colocamos a bancada também Esse recorte é para poder entrar a pia E aí vai instalar a pia também E aí Mara E aí 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 Ficou apertado Vitor A partir da escada aqui já estava Estava precisando chumar o pessoal Já resolveu Já está chumbado Está presinho Nivelado Tudo certinho Meu povo saímos lá da casa Como vocês viram aí Está ficando pronta Está faltando pouca coisa É O outro banheiro né Que estava faltando Estava faltando quase tudo Já está pronto Falta só algumas partes de acabamento e tal Mas fiquei bem animada Que eu gostei muito de como ficou o layout dele Porque ele foi o último Porque querendo ou não A gente estava vendo os pisos né Para poder encaixar direitinho Ver como é que ia ficar Porque a gente prefere fazer o primeiro o meu Que eu fiz o layout lá de baixo né Que é o banheiro confete E Ciro fez o dele Que é o nosso na verdade Nosso banheiro Mas Ciro que fez o layout Que foi o de tijolinho Tijolinho branco e preto E aí fez o terceiro banheiro Que ficou maravilhoso Essa semana a gente tem que encomendar o box Inclusive Porque tem que mandar fazer né Não acha pronto Vitor disse que já vai começar a fazer o chão também né Tipo a nata do chão Que ele chama A nata do chão Que faz a preparação Para poder botar Porque o nosso chão vai ser de cimento polido Então ele tem que fazer uma preparação antes Para poder botar Só vai ter Não sei se a gente falou isso antes Mas só vai ter porcelanato Nas áreas molhadas Que são os banheiros e a área externa É A escada Já está praticamente pronta A gente só precisa comprar As cordas Que vai ser de corda Proteção do lado Que mais A pintura também Já vai É Amanhã inclusive Já vai Esse vídeo está saindo quinta Deixa eu ver Quinta já vai ter parte pintada Eu acho viu Esse vídeo já vai ter Já vai começar com Não Não vai passar aqui no vídeo Estou toda atrapalhada Calma Esse vídeo sai quinta E quinta vai começar a pintura De lá de cima Dos quartos Eu acho que ele vai começar pelo nosso Inclusive que foi o que a gente pediu né Porque a gente quer ver nosso quarto pronto Essa semana também chega a cabeceira Que a gente comprou Chegou também lá na obra Só que a gente ainda não viu Uns pendentes maravilhosos Que a gente comprou assim que eu for lá Vou gravar para vocês Tem várias novidades rolando O Victor está correndo lá Ele disse que Vai começar a etapa de abrir a casa né Que é tirar os tapumes e tal Então ele está nesse processo aí Correndo com tudo Para poder Para a gente poder se mudar Estou Estou Numa ansiedade que só E ainda falta coisa para a gente resolver Viu meu povo Tem a parte da luz também Que eu estava fazendo lançamento hoje Inclusive Que ainda está fazendo Que é a iluminação da sala É Sala e jardim Jardim não né É a parte da frente da casa E a gente também tem que fazer isso Paisagismo Uma amiga Camila até me indicou Um contato Amanhã eu vou entrar em contato com ele Para ver quanto é essa parte de árvore De grana Não sei o que Ai cansei de falar aqui viu Meu povo é isso Meu povo Olha que sorpresa que eu tive hoje Uh Vieram me ver aqui hoje ó Ainda trouxeram o rango viu A visita boa é a visita sim viu Não é não Luiz Vem da trás do rango para a gente almoçar Arrasou Ê Ê Delícia Pensa num negócio que eu amo É lasanha Bom demais Júnior E aí galera Hoje está no Oba A gente já fez um tira gosto Mas a pizza aqui é tão baratinha Não precisava pegar uma Um parece que Pensa levar o resto para casa Para comer amanhã Porque a pizza é 40 reais velho Café da manhã De amanhã já está garantido Uma pizza fria gostosa Tomar uma anel geladinha para cima Fechou É que também pediu aqui uns drinks Os drinks estão todos gigantes Olha para cá mano Drinks gigantes Com cachaça na mara É o Lael Lael Liga Paulista pode falar Lael Não Nunca sabe falar Nunca encaixa na frase correta Melhor evitar Liga Paulista não pode falar Lael Paulista sul da China Não pode falar Lael Não pode falar Lael Pensa Eu colgito Que banho Que banho É super Banks Meu povo, esses últimos dias foram uma loucura, viu? Agora que passou o carnaval e o ano começou mesmo, o bicho pegou. Essa semana, no domingo, teve o chá de Tito, né? De Driel e Vitor, eles vão ter filha. Em breve, daqui a pouco o Tito nasce, inclusive o meu voto foi dia 29 de março, minha aposta. E aí teve o chá, foi o safari do Tito, foi tudo lindo, maravilhoso, deu tudo certo. Foi um monte de gente, amigos, família, foi maravilhoso. Vou botar um vídeo de como ficou, enquanto tô falando aqui, como ficou o painel, muito legal. Eu não gravei muito lá porque eu tava ajudando eles e tal, e tava aproveitando também no momento em família. E na segunda-feira comecei num trabalho novo. Eu falei lá atrás que tinha saído do meu antigo trabalho, né? Aí tirei 30 dias de férias, mais ou menos, pra poder começar o novo, né? Já tinha acertado tudo com o pessoal porque eu realmente tava precisando de umas férias. Porque eu tinha tirado férias em 2019, que foi aquela viagem que a gente fez pra Europa. Depois eu não tirei mais férias. E aí eu tirei esses diazinhos. Ah, é fevereiro, né? A gente perde dois dias porque só vai até 28. E também vou voltar um pouquinho mais pra poder pegar as coisas, né? Lá do trabalho, ver como é que vai ser, porque eu vou ficar home. Então, acertei com ela pra ir esses dias só pra poder pegar como é, ver o cliente, ver quem são. Conhecer a agência, conhecer o pessoal. Mas pegar o computador pra ficar em casa. Vou trabalhar agora na Anunciarte, na Paralela. Super empolgada. Vou terminar esse vídeo aqui de super empolgada porque tem tanta coisa acontecendo. A gente tava falando com o Vito até agora, de noite. Porque essa última etapa, né? São várias coisas pra resolver. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo aí. Com a visita de minha mãe, Lir, lá em casa. Meu pai também tava. Nem gravei meu pai. Ele não gosta muito de aparecer. Mas elas foram me visitar lá. A gente foi num barzinho novo na Pituba. Espero que vocês tenham gostado aí desse formato de vlog. Meio vlog, meio diário de obras. Comenta muito. Compartilha com a galera. Curte. Lembra de se inscrever. Valeu!